Felicidade 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 Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a dançar? A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a dançar? Felicidade foi embora E a saudade me perdoa Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vem agora E a saudade 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 E a saudade